A gente já tinha conversado que a final da Copa do Brasil seria muito importante para o Atlético. Aí você vai me perguntar, ué, Thiago, por que a final da Copa do Brasil vai ser muito importante para o Atlético? Primeiro, porque possibilitaria o G9. E hoje, só se o São Paulo der uma arrancada muito grande no campeonato, já que o São Paulo está na parte de baixo da tabela, o atual 14º colocado, a gente vai ter o G9, porque o time que foi campeão da Copa do Brasil tem essa vaga já garantida. Ele entraria no G6, no G4, enfim. Não imagino o São Paulo dando essa arrancada. O São Paulo, eu acho que tem que tomar até cuidado com essa reta final de campeonato, porque é um momento de relaxamento do time. E ainda tem um outro fator, que é um fator importante. O Flamengo não está com a vaga garantida. O Flamengo não está mais na Libertadores. Então, assim como o Atlético, o modo de se classificar para a próxima Libertadores, que é algo que o Flamengo entende que é obrigação, também é via campeonato brasileiro. Então, o Atlético ganhou um concorrente no que o Atlético tem. Na última chance do Atlético, podemos dizer assim. Então, vai ser complicado. A final da Copa do Brasil, na minha visão, e levando em consideração que eu tenho total desprezo pelo Flamengo, teve um resultado péssimo em questão de perspectiva para o Atlético. O que a gente pode imaginar a médio e longo prazo no campeonato brasileiro, agora que a gente não tem mais essa vaga no campeonato a mais, essa vaga para a Libertadores a mais, como a gente em algum momento imaginou que naturalmente teria. Porque o Flamengo, com o São Paulo ali, ele chegou, tem um bom momento. E a gente imaginou que seria natural. O Flamengo mais forte que o São Paulo. O Flamengo campeão, o São Paulo vice. Vaga garantida ali a mais para a gente tentar se classificar para a Libertadores. A responsabilidade do Atlético aumenta. A responsabilidade de não perder pontos, a responsabilidade de ganhar jogos, a responsabilidade de estar na Libertadores no ano do centenário aumenta, e aumenta consideravelmente. A gente fala às vezes como se fosse, ah, mas é responsabilidade? A gente está falando de calendário, a gente está falando de grana, a gente está falando de simbologia. O Atlético estar fora da Libertadores hoje é dar dois passos para trás em um processo de crescimento histórico no futebol brasileiro. E eu não quero ver o Atlético dando dois passos para trás. E não dar dois passos para trás nesse projeto em todos os sentidos passa por esse elenco, passa por esses jogadores. O Atlético chega na reta final de campeonato, eu acho que no melhor momento coletivo da temporada. O time, apesar de momentos de oscilação durante as partidas, e esse momento de oscilação existiu no jogo contra o Internacional, teve um momento onde o Atlético esteve muito mal, teve um início muito bom, um final muito bom, mas o meio do jogo foi, em alguns momentos, até assustador. Mas mesmo assim, o momento coletivo do time chama a atenção positivamente. Eu acho que vai ser, como a gente já conversou no vídeo do Vitor Roque, o ponto para a gente se apegar nessa reta final, sabe? De campeonato brasileiro. Porque de individualidades, eu não acho que a gente tenha uma individualidade tão forte no momento. E acho que as individualidades que ainda existem são individualidades muito mais voltadas para o lado coletivo. São 14 jogos. Não sei quantos em casa, quantos fora, imagino metade, metade. Óbvio que a torcida vai ser importante. Mas o Atlético, ele precisa fazer jogos menos emocionais. Ele precisa fazer jogos mais coerentes. Jogos com início, meio e fim. O jogo contra o Internacional é um exemplo do que o Atlético não deve fazer. que foi um jogo onde o Atlético teve o controle da partida, perdeu o controle da partida, teve o controle da partida de novo, acabou ganhando o jogo. Mas quando você... Imagina que o controle da partida é um bastão. Quando você fica nessa, você pode terminar o jogo sem o controle da partida e sem o resultado. Ah, Tiago, como ter o controle da partida durante os 90 minutos? A questão não é essa. A questão é, quando você tem o controle da partida, um, você precisa ser eficiente e matar o jogo. Algo que a gente fala durante a temporada inteira em relação ao Atlético. O Atlético teve 20 minutos, 25 minutos muito bons, fez um gol, não era o suficiente para parar. E se você sabe que em algum momento você vai parar, um gol também não é o suficiente. Então, os 25 minutos iniciais do Atlético foram insuficientes. O primeiro ponto é esse. E o segundo, se descompensar emocionalmente, tecnicamente, taticamente, como a gente fez, também não vai levar a gente a lugar nenhum. Por que a gente foi tão bem contra o Flamengo? Porque foi uma atuação coerente. Foi uma atuação que teve início, meio e fim. E não necessariamente início, meio e fim, com o Atlético com a bola, com o Atlético dominando o time adversário, com o Atlético empurrando o adversário para trás. Não. Teve início, meio e fim. O Atlético fez o gol primeiro, soube jogar sem bola, e no final matou o jogo. Excelente. Excelente. Mas em nenhum momento o Flamengo se sentiu confortável. Então, nessa reta final de campeonato brasileiro, eu não quero que o Atlético massacre e saia o goleano. Mas eu quero que os momentos que o adversário naturalmente vão ter durante as partidas sejam mais desconfortáveis, e os momentos que o Atlético tiver também, porque não teve nenhuma partida com o Aisley Carvalho, que pelo menos a gente não teve 30, 35, 40 minutos bons, sejam mais mortais ao adversário. A gente não pode deixar o adversário vivo. A gente não pode fazer com que o adversário sobreviva. Porque o adversário sobrevivendo, mesmo a gente começando bem o jogo, a tendência é que ele contra-ataque. E quando ele contra-ataca, o que acaba gerando? Perigo para a gente. Perigo em relação ao resultado, que pelo menos durante alguma partida, em algum momento do jogo, a gente construiu. Não vai ser fácil, mano. A gente vai ter confrontos diretos muito importantes. As próximas rodadas vão ser bem decisivas para o futuro do Atlético no campeonato. Primeiro a gente pega o pior time da competição. Depois a gente vai enfrentar um Bragantino na Liga Arena, que é um dos jogos mais importantes do campeonato para mim. com alguma sobra, tá? Com alguma sobra. Aí depois é Grêmio ou Botafogo? Depois é Grêmio fora de casa, que também é um confronto direto fundamental, importantíssimo. Depois um Botafogo em queda no Newton Santos. Aí depois vem o América. Aí o Atlético volta a dar uma respirada em relação aos adversários. O São Paulo que já tem o título da Copa do Brasil para se apegar. Eu acho que o Atlético tem uma vantagem em relação aos adversários, que é o sprint final do campeonato. A partir do jogo contra o América, o Atlético pega o América, o Atlético pega São Paulo, o Atlético pega Corinthians, o Atlético pega Palmeiras fora. Esse é um jogo bem difícil, mas pode ser um Palmeiras no momento de decisão de Libertadores. É um Palmeiras no momento de decisão de Libertadores, inclusive, porque o jogo está aqui dia 5, 11, dia 4, 11 tem Libertadores, então pode ser um Palmeiras campeão ou um Palmeiras baqueado por um vice. Aí, 33ª rodada, a gente pega um Fortaleza, que é outro confronto direto importantíssimo. 34ª rodada é o Bahia fora de casa, um Bahia que oscila muito no campeonato, perde muitos pontos em casa também. Vasco da Gama em casa, se eu não me engano, o próximo é Santos? Não, o próximo é Cruzeiro. Aí Santos em casa, encerra contra o Cueba. Então, essa reta final de campeonato é mais acessível, é mais possível da gente conseguir os pontos, mas óbvio, se a gente aprender a matar os jogos, se a gente aprender a não deixar os jogos de maneira caótica. Os jogos caóticos, como a gente presenciou contra o Internacional, não facilitam a vida do Atlético em absolutamente nada. Não facilitam a vida do Atlético em conseguir as vitórias, em conseguir a pontuação, em se estabelecer nesse G6, porque nesse momento a gente está no G6 de bonitinho e a próxima rodada a gente pega o pior time do campeonato. Então, no mínimo, é uma tendência que a gente permaneça nesse G6. Mas, é uma vaga que a gente vai ter que segurar muito firme para não perder. Óbvio que nesse momento que a gente está a 11 pontos do líder do campeonato, a gente olha e pergunta, e se der? Mas, eu acho que a gente precisa muito mais olhar para a sexta, para a quarta colocação do que para a liderança. Se em algum momento uma sequência de vitórias permitir a gente olhar para a liderança, ótimo. Mas a Libertadores é o nosso grande objetivo. Estar em 2024 na Libertadores, sem pré-Libertadores, é o nosso grande objetivo. Eu vou falar o negócio para vocês. É extremamente possível. Mas a gente precisa fazer nessa parte. Nessa parte, durante esses 14 jogos, mas o jogo a jogo também é muito fundamental. Foi o que eu falei para vocês. Ganhar do Flamengo, ganhar do Inter, faria com que a gente chegasse muito bem contra o Curitiba. E se a gente ganha o Clássico, a gente chega muito bem no confronto direto contra Bragantino e Grêmio. Óbvio que o foco é o Clássico, mas a gente também tem que olhar para essa coisa. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.